Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, já vou começar pedindo que vocês se inscrevam no canal. Cerca de 30% apenas do nosso público é inscrito no canal. Então vamos nos ajudar a se inscrever para que a gente possa cada vez trazer mais conteúdo bacana aqui para vocês. E vamos começar aqui pelo cantinho da parte do fundo do estádio, lá no alto a gente vê a Via Expressa. Enquanto aqui, a gente ainda acompanha o depósito dessa lenha próximo a cerca aqui, nesse local. E ali está armazenada algumas, parecem ser canaletas, né? Não sei se o nome é esse mesmo, mas são canaletas de concreto pré-moldado. E onde que elas estão sendo utilizadas? Eu acompanhei a utilização delas lá, na parte do estacionamento lá em cima, mas elas estão sendo utilizadas também aqui nesse cantinho, né? Aqui onde está sendo feito esse corte. Se vocês acompanharem aí a tela e a passagem dos pedestres entre o tapume e a tela, a gente acompanha a colocação dessas calhas, dessas canaletas aí nesse local. Tanto nessa parte de cima quanto na parte de baixo do corte, né? Para direcionar essa água para longe aí das estruturas, quando estiver tudo pronto, provavelmente. Lembrando que a temporada de chuvas está se aproximando, né? E a previsão de termos chuvas aí no sábado já, aqui na obra. E a chuva na obra não consegue avançar com chuva, né? Muitas dessas ações aí vão ser paralisadas devido à chuva. E aqui a gente acompanha parte da finalização daquela estrutura de concreto, né? Que interligou todas aquelas estacas que foram perfuradas aí nesse local, né? Então a gente já percebe que ontem fizeram um trabalho de compactação no entorno dessa estrutura de concreto. E hoje acompanhei aqui já retiraram o material que foi compactado, né? Expondo até algumas das estacas, da lateral das estacas que estava abaixo da terra, um pouco mais à frente, né? Então se essa parte aqui já está bastante concluída, a gente percebe que a fundação de algumas áreas já começou, como é essa contenção aqui, né? Então vou aproximar um pouquinho ali mais para frente para a gente ver que essa peça maior, ela uniu todas as estacas que foram perfuradas nesse local. Vou direcionar para o lado de cá. E aqui a gente percebe pelo corte que a máquina fez, as estacas descendo lá mais fundo no córrego, né? No leito do terreno, né? No terreno em si. Então elas seguem, foram interligadas aí para a disposição dessa carga do peso que vai ser colocado aí em cima. Mas as estacas mesmo descem até o nível mais profundo aí dessa encosta como um todo, né? Então essa área já está bastante avançada e a gente deve acompanhar essas mesmas etapas lá na parte da esplanada onde estão iniciando aí com essas estruturas. E vamos aqui mostrar um pouquinho também dessas outras áreas aqui mais próximas da mata, né? Essa área de perfuração é uma área que muda muito pouco de um dia para o outro, né? O trabalho está todo para baixo da terra, né? Então vou passar aqui por cima porque a gente percebe que o nível de água ali, talvez pelo calor, desceu bastante, né? Ou ela é bombeada para fora daí depois, né? Está muito quente hoje e essa água praticamente só está ali no cantinho agora. E vamos falar sobre as estacas e passando um pouquinho aqui sobre o muro de gabião, né? Que nós mostramos aí nos últimos dias e ele vem crescendo a cada dia. Mas hoje o foco é falar sobre as estacas metálicas, né? Essas que o bate-staca coloca aí para dentro do solo. Muita gente tem perguntado, fala assim, ah, essa estaca vai enferrujar, não vai dar conta? E quanto tempo que ela dura? Por que que não estão usando essas estacas aí? Eu fiz uma pesquisa aqui, pessoal, e existe uma norma da NBR. A norma é a 6122 de abril de 96, que fala sobre construção de fundações, né? E ela diz o seguinte, essas estacas, do jeito que elas estão aí, elas têm um consumo. Se elas ficassem expostas ao ar, elas teriam uma corrosão de 20 milímetros em 100 anos. Essa corrosão máxima. Mas a corrosão média é de 10 milímetros em 100 anos. Elas dentro do solo, como elas estão aí, elas teriam uma corrosão máxima de 3 milímetros a cada 100 anos. E a corrosão média nesse tipo de solo é de 1 milímetro a cada 100 anos. Então, a corrosão dessa estaca é irrisória. Ela não é fator importante para a consideração da engenharia nesse caso. Elas ficam expostas justamente porque essa corrosão delas, elas não trazem nenhum tipo de risco, não trazem nenhum tipo de problema, né? Está tudo dentro do cálculo do projeto. Então, provavelmente todos nós não vamos mais estar aqui, nossos filhos também não vão estar mais aqui, quando o problema de corrosão atingir essas estacas aí, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo informativo de hoje, né? Mostrando um pouquinho daquelas intervenções na parte de cima do córrego. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para que a gente possa continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! E aí E aí E aí E aí